Eu vi uma análise dele sobre o caso lá, meu, com essa polêmica toda, foi uma análise muito sensata, do começo ao fim, e num determinado momento ele disse que não concordava com a minha fala ali sobre a questão da minha filha ser abusada ou alegar que foi abusada, que era o contexto. Eu entendi a divergência, que não era tão divergência assim, entrei em contato, falei que eu teria o maior prazer em esclarecer numa entrevista, ele me convidou de pronta resposta, e eu fui lá no canal do Negão prestar os meus esclarecimentos. E agora a gente vai retribuir, e Alessandro é o meu querido convidado de hoje, seja muito bem-vindo, Alessandro. Tudo bom, Constantino? Tudo ótimo, eu passei a segui-lo depois desse dia que eu vi a sua análise, fiquei muito impressionado com suas análises sobre várias outras coisas, muito bom senso e sensatez, que é uma coisa que está faltando hoje em dia, e aí já tínhamos combinado, você também tem a sua esposa que te ajuda, eu tenho a minha, ela é preocupada, e já tinha marcado essa entrevista, mas veio bem a calhar, porque foi no momento logo depois dessa história toda de Carrefour, claro que vai ser o nosso principal tema hoje, porque eu ouvi dois vídeos seus sobre esse assunto, e de novo também, sua análise, na minha opinião, impecável do começo ao fim, né, rechaçando... Um foi censurado. Oi? O primeiro foi censurado. Ah, foi censurado aquele vídeo? O YouTube censurou o primeiro. Com base em quê? Sei lá, quando eu vi... Você consegue imaginar? Porque não tinha nada demais ali. Não, não me mandou nem e-mail, normalmente você recebe e-mail e tal, eu fiquei sabendo pelas pessoas que estavam tentando me compartilhar e não estavam conseguindo. Quando eu fui ver, ele avermelhou, que é o que a gente fala, que é quando ou você toma strike, ou quando o seu conteúdo fere as... como é que é? Ah, alguma coisa lá da plataforma. Os termos... é, você botava as imagens ali da agressão, pode ser... Agora, é uma questão de jornalismo, você está mostrando o fato para poder comentar em cima, eu não consigo imaginar como é que você vai comentar sem mostrar as imagens. E foi no seu vídeo a primeira vez, Alessandro, que, aliás, repito, a sua análise foi muito sensata, na minha opinião, porque ela rechaça esses extremos, né? Porque também tem um lado que quer explorar a seu favor, e eu não estou dizendo aqui só da esquerda, né? Você também, óbvio, que reconhece que a agressão em si é uma coisa lamentável e o resumo, a síntese da sua análise, para mim, foi sobre o despreparo dos seguranças. Era isso que você estava dizendo ali e eu concordo totalmente. Mas nós estamos num momento muito difícil, né? De trazer essas análises com base mais, assim, em razão, em fatos, porque o pessoal quer ou para um lado ou para o outro, quer treta, e quer saber para quem vai torcer. Isso é tudo muito lamentável, mas antes de eu entrar nesse caso específico, eu quero uma coisa maior, acima disso, porque a gente está já segregando tudo com base nessas categorias, que para mim são muito arbitrárias e falsas, né? E aí eu digo também que tem uma turma na direita que quer explorar isso, do tipo, todo mundo que for conversar com você vai querer falar sobre o ponto de vista de que você é um negro que não cede a toda a pauta da esquerda. É um negro de direita. Exato. E eu quero eliminar isso aqui no meu programa e quero, antes de mais nada, que você se apresente. Quem é Alessandro, o indivíduo? É. Vou fazer igual eu faço no meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Eu tenho 40 anos de vida, sou casado há 18 anos, pai de três filhos, um de 20, um de 11 e uma de 4 anos de idade. Me considero conservador, eu amo o lugar onde eu vivo, eu amo a periferia e eu gosto de mostrar as coisas boas que tem no lugar onde eu moro. Não, não... Porque às vezes o pessoal acha que eu tampo os olhos para as coisas ruins. Não, eu não tampo os olhos para as coisas ruins, mas também não coloco elas num pedestal. Entendeu? Eu gosto... E acredite, Constantino, boa parte do pessoal, de onde eu moro, que se deu bem, eles não querem sair da periferia, porque ali está fincado as suas raízes. Entendeu? Então, eu sou esse cara. E outra, tipo, eu não ganho nem de um lado nem do outro. Então, o que eu falo é baseado no que eu penso. Eu tenho sorte de ter pessoas que concordam e tenho sorte de ter pessoas que discordam, entendeu? Do que eu penso também. Eu tenho muitas pessoas que dizem, ó, Negão, não gostei do que você falou. Mas no meu canal, o diálogo é aberto e o respeito é dado parabéns para o respeito. Muitas vezes eu recebo críticas fervorosas. Ó, Negão, você errou, o cara coloca em minutos onde eu errei. No minuto tal você errou, no minuto tal você errou, e eu acho isso, isso, isso e isso. Mas o respeito aqui prevalece. No meu canal, xingou, bloqueio. Veio com palavra errada, bloqueio. Racista, bloqueio. Preconceituoso, bloqueio. Então, é sem boi no meu canal. Esse detalhe que você apontou são críticas construtivas. Quer dizer, a pessoa que às vezes está divergindo e isso é legítimo. Mas como é que você chegou nesse ponto? Como é que você criou o canal? De onde veio essa ideia? Qual é o seu histórico, o seu background? O meu canal nasce assim, ó. Eu trabalhava com ferro velho. Trabalhava, que eu digo assim, até um ano, até seis, sete meses atrás, eu era quase 100% ferro velho. Eu tinha um ferro velho. E há 13 anos atrás, chegou uma câmera no meu ferro velho. Eu vim andando de um carroceiro. Uma câmera filmadora, aquela de fita. Aí eu consertei aquela câmera, entendeu? E aí eu comecei a fazer edição de vídeo. Brincar com filmagem. Na maioria das vezes era eu filmando, eu andando de skate, ou então o meu filho, novinho ainda. E aí eu descobri o YouTube. O YouTube, quando eu entrei no YouTube, ele não era do Google. A minha conta, ela tem 13 anos. E aí eu comecei a escolher uma placa captura com um amigo meu. Placa, placa mesmo. Hoje em dia a placa é uma caixa. Era uma placa, placa, de espetar, PCI. Aí eu espetei no meu computador. Não tinha editor de vídeo naquela época. Eu editava com dois videocassetes. Entendeu? Meus cinco, seis primeiros vídeos foi tudo videocassete. E aí eu postava no YouTube. E o meu canal começou como um canal de skate. E o meu filho, Jamal, nasceu logo depois, entendeu? Dessa trajetória. E ele começou a aparecer. Ele com um aninho, ele já andava de skate. Eu colocava ele em cima do skate, empurrava. Ele ficava em pé. Ele não conseguia andar dois metros em pé. Tipo assim, se eu empurrasse ele até você. Com dois metros, ele caía. Mas em cima do skate, ele ia, tipo, cem metros. Entendeu? E aí, tipo assim, o Jamal começou a andar... O Jamal, com quatro anos, andava melhor do que eu. Entendeu? Então, a evolução dele foi rápida. E eu sempre mostrava a evolução dele. E o pessoal começou a falar assim, Nossa, o filho do Negão é muito educado. O filho do Negão chama ele de senhor. O filho do Negão, entendeu? Ele é tão amoroso e tal. E eu falava assim... Aí um dia eu gravei um vídeo falando, falando, Gente, o meu filho é uma criança comum. Se dependesse dele, ele seria um mini terrorista. Ele tocava o terror. Eu é que dei a educação pra ele que eu recebi dos meus pais. Então, chamar na minha família, Você pedir um bençapai quando você acorda, Não é só um sinal de carinho. É obrigação. É quase um sinal de hierarquia. Eu falo bençapai aqui, ele tem um símbolo de hierarquia na minha casa. Porque eu não consigo chegar aqui na casa dos meus pais e falar, E aí, mãe? Bom dia, mãe. Não, é bençamãe. Bom dia, mãe. Entendeu? Bençapai. O bençapai, ele vem antes de qualquer coisa. Então, tipo, eu comecei a mostrar esse outro lado da minha criação. A criação que eu tinha com o Kaique, com o Jamal. E aí, o pessoal começou a pedir pra eu falar mais sobre isso. Falar, negão, fala mais como foi a sua criação. Falar mais da sua vivência. Falar mais... E assim, eu comecei a ser muito seguido pelos jovens. E, assim, só pra encurtar, O meu canal se tornou um canal de notícia e de política Graças a uma enchente que teve aqui no Ferro Velho. O ano retrasado. Alagou tudo. Ficou, tipo, um metro de água aqui. Tipo, aqui, no Alagava tinha 20 anos. É porque, como a gente tá muito próximo de São Caetano, Santo André, Encheu muito lá e a água escoou pra cá. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer vários vídeos. Eu filmei desde eu andando do Parque Dom Pedro até aqui, Mostrando tudo alagado. E aí, mostrei eu limpando o Ferro Velho. Garrafa... Três toneladas de garrafa jogada pelo Ferro Velho. Papelão boiando. Entendeu? Lesma, sapo, rato. Mostrei tudo. E o pessoal começou a falar assim, Poxa, negão, você é tão forte. Você é tão... Como é que é? Resiliente. Acho que é a palavra que o pessoal usava muito. E aquilo me incomodou. E eu falei, gente, não é assim. O meu vizinho, tem uma empresa de imóveis planejados, Ele perdeu 50 conto. Entendeu? Eu tenho duas peru aqui, Constantino. As duas ficou debaixo d'água. Mas eu sei como consertar. No final das contas, Meu prejuízo não foi de 5 conto. Porque a maioria das coisas, ou eu fazia, Ou eu reconstruía, Ou não tava tão caro o que eu perdi. Então, tipo, eu comecei a mostrar isso. Eu falei, gente, não é assim. É levantar a cabeça e vambora. Eu podia sentar aqui e chorar. Vai chegar um ponto do meu dia em que eu vou ficar puto. Vou ficar puto com o prefeito. Vou ficar puto com todo mundo. Mas agora não é o momento. Eu preciso mostrar pros meus filhos que agora não é esse momento. E aí passou. Limpei o depósito. Foi quando eu fiz a minha primeira live. E aí eu, assim, eu já tinha vindo uma constância, Mas uma constância direta de postar vídeo começou daí. E aí eu fiz um... Um dia eu tava limpando a reciclagem, Eu e a Cleide. E eu olhei pra construção do meu vizinho, Que tava construindo uma casa. E a casa, o telhado dele tava reto assim. E eu falei, poxa, Aquilo ali parece uma pista de skate. Aí eu olhei pra minha esposa e falei, Vou construir um mini ramp. Aí ela falou, mas como assim você vai construir um mini ramp? Uma pista? Eu falei, vou, de concreto. Aqui onde nós estamos. E esse terreno nem é meu, é alugado. E eu falei, eu vou construir, vou filmar eu construindo e tudo. No mesmo dia eu dei a ideia. E o pessoal começou a me mandar superchat, ajudando. Eu sei que no final eu tive 550 pessoas que ajudaram. Eu tenho uma placa com o nome de cada um. E aí conforme eu ia mostrando tudo, eu construindo, Tinha horas em que eu não conseguia falar com as pessoas. Aí a Cleide entrou com notícias. Falou, as pessoas estão aqui pra te ver. Eu falei, eu não posso, porque é isso que eu estrago a construção. É só eu e o Jamal. Moleque de 10 anos construindo junto comigo. O mini ramp um dia ele vai andar. Muito playboy não tem. Eu vivo falando isso. Tem muito cara rico que não tem uma pista de skate. Sem dúvida. E a Cleide me ajudando. E ela começou a falar com as pessoas. Falar, gente, vocês viram o que aconteceu hoje sobre isso? E começou a debater. E aí eu criei essa live que eu faço diariamente. Virou um programa. Entendeu? Muito bacana. Muito bacana. E tem duas coisas que você falou aí. Antes, eu só disse no seu programa que eu invejo essa habilidade com skate. Quando eu era moleque, eu vim uma vez para os Estados Unidos com meus pais. Eu fiquei, acho que duas horas na loja. Aquelas mega lojas de esporte. Fiquei duas horas montando o meu skate. Mas eu lembro direitinho. O rolamento tal, a roda tal, o shape power peralta, todo maneiro. Olha, saí da loja amarradão, mas era uma negação. Uma negação nas ruas. Não sabia andar direito, mas tudo bem. Para mim é um caso de amor. É, não. E o seu filho, pelo que você disse, já nasceu fazendo. Você misturou duas coisas na sua breve história que me chamaram a atenção. Primeiro, o respeito ou a hierarquia que você diz em casa. E a segunda coisa é não ficar de vitimização. É erguer a cabeça e partir para cima. Eu estou lendo o livro, a biografia dessa moça aqui, a Candace Owens. Ela é uma conservadora americana. Foi contratada agora pelo Ben Shapiro para o Daily Wire, que é um programa que eu gosto muito. E eu estou adorando o livro, porque ela vai contando exatamente essa história. E na casa dela era igual. O avô dela exigia... Teve um dia que ela ficou sem café da manhã porque ela esqueceu de dar o bom dia para ele. Então, assim, que história é essa? Hoje em dia as pessoas não estão mais tendo o mínimo de respeito aos mais velhos, a essa hierarquia na família. E a questão da vitimização idem. Ela teve um caso na escola, que ela recebeu uma ligação do até então melhor amigo dela, bêbado com os amigos, e descascaram ela com slur, com essas gírias depreciativas raciais. Ela acabou no dia seguinte levando isso para a escola, foi parar na reitoria, chamaram o FBI, chamaram a polícia, ONG se meteu e o caso ficou famoso. E daí ela começou a ficar famosa. Mas ela percebeu que isso colocou ela para sempre na postura de vítima. E ela começou a se degradar como ser humano, como pessoa, até o dia que ela conseguiu romper esse troço. Então ela flertou com todo o pacote típico desses movimentos de minoria, movimentos raciais que procuram essas minorias para aceitarem esse papel de vítima. Tanto é verdade que teve uma das grandes ONGs que foi lá na cidade dela pressionar a prefeita, porque um dos que ligaram era filho do prefeito local. Fizeram toda a exploração política do caso, só não fizeram uma coisa, conversar com ela. É a história de não enxergar o indivíduo na frente. Só o que pode ser usado a esse propósito. Qual é a sua experiência, Alessandro, em relação a isso no Brasil? Porque muita gente vai entrar no assunto do Carrefour já já. Muita gente fica, ah, você está dizendo que não tem racismo no Brasil? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma coisa você falar que tem racismo, é outra coisa você querer enxergar racismo sistêmico em tudo. E aí deixar de analisar as peculiaridades de cada caso. E, além de tudo, essa narrativa que serve para dividir, em vez de tentar justamente unir. Qual é a sua experiência pessoal do Alessandro em relação ao racismo no Brasil? Eu acho muito errado quem diz que não existe racismo no Brasil ou quem chama o racismo do Brasil de um racismo Nutella. Para mim, racismo é racismo e pronto, acabou. Entendeu? Então, tipo, e ele existe, e muito. Eu falei num vídeo, eu não lembro se foi esse que foi excluído pelo YouTube ou o que eu fiz hoje, em que eu ensino o meu filho o seguinte, Constantino, eu ensino que existem... Eu não ensino meus filhos a respeitarem um gay. Eu não ensino meus filhos a te respeitarem porque você é branco. Eu ensino meus filhos a respeitarem o outro ser humano. Ponto. Tá ligado? Você respeita um ser humano e pronto. E ponto. Mas eu também não digo para os meus filhos, relaxa, filho, porque as outras pessoas vão te respeitar como ser humano. Não. Eu sou curto e grosso não só com os meus filhos, mas com os moleques da minha quebrada. Entendeu? Eu falo, eu falo, ó, é o seguinte. Tu mora longe, entendeu? Tu mora num lugar que lá do outro lado falam que isso daqui é um pedaço do inferno. Você tá vendo que não é. Então é bom que você entenda que não é. Entendeu? Mas, tipo assim, você não domina o que as outras pessoas pensam. Mas o fato de eu não dominar o que as outras pessoas pensam, eu não posso ensinar o meu filho a mesma coisa que o outro lado tá me trazendo também. Eu acho que pra você querer um mundo melhor, tem que partir de você. Entendeu? Mas você também não pode fechar os olhos. Eu digo pros meus filhos, eu falo, um dia você vai entrar numa empresa, entendeu? Aonde você vai trabalhar que nem um condenado e vai ficar se perguntando por que que eu não subo. E um dia você vai descobrir que aquele cara que te dá um tapinha nas costas e fala que daqui seis meses você vai subir, um dia, sem querer, você vai descobrir que esse era o cara que tava te segurando. Porque ele não gosta de negros. Mas nós vivemos num Brasil onde você não pode dizer que você não gosta de negros. Que isso é errado, certo? Então você não sabe o que o outro tá pensando, você não sabe como ele pensa. Mas ele vai querer te ferrar. Você vive num Brasil onde um dia vai subir uma moça na sua frente que ela é super competente, você vai pagar um pau pra competência dela. Mas também você vive num Brasil que você vai ver subir uma moça que você fala assim, cara, mulher é mó incompetente porque ela subiu. Mais pra frente você vai descobrir que ela teve um relacionamento com o cara que tava superior a você. Principalmente em empresas onde você não conhece o chefe. Eu digo muito isso. Meritocracia é fácil quando você conhece o chefe. Quando a empresa é tão grande a ponto de você não conhecer o chefe, o chefe não faz ideia do que rola pra baixo. Ele só vê números. Você não existe mais. Quando você conhece o chefe, você ainda é um ser humano na frente dele. Quando a empresa é tão grande a ponto de você não saber quem é o chefe, não conhecer o chefe, você não passa de números. E quando você não passa de números, o chefe não sabe se de repente o que tá acontecendo pra baixo da hierarquia dele. Então isso eu deixo muito claro. Eu passei, eu tive uma criação, Constantino, de queixo erguido. A minha criação nunca me deixou, a minha mãe nunca me ensinou a dizer assim, ó, você vai entrar em tal lugar, você entra de cabeça baixa. Não, eu aprendi que eu tenho que entrar de queixo erguido. Eu até brinco o seguinte, Constantino, quando eu mexia só com sucata, e isso é um vício que eu ainda não perdi, eu andava sempre com uma bermuda velha, um tênis velho e uma camiseta cortada na mão. Pega uns vídeos meus antigos que você vai ver isso. E eu entrava no banco, eu entrava no poupa-tempo, eu ia conversar com o gerente, eu ia depositar meu dinheiro. Nunca fui parado na porta do banco. E às vezes eu tava com o estilete, que eu esquecia. Às vezes eu tava com alguma ferramenta no bolso. Às vezes a porta parava por causa dessa ferramenta. E o segurança falava, passa aí. Eu cansei de entrar no mercado. Desse jeito, eu quero que isso fique muito bem frisado. Muitas vezes eu tava sujo. Quem me acompanha há muito tempo sabe disso. Muitas vezes eu tava sujo, eu mostrava, mão suja. Certo? Muitas vezes eu tava sujo. Muitas vezes eu tava... Às vezes eu não tava nem cheiroso. Mas eu entrava no mercado, eu tô pagando, ia lá, comprava meu negócio, põe e ia embora. Queixo erguido. Eu ensino pra todos os moleques, queixo erguido. Cabeça erguida. Entendeu? É interessante porque você descrevendo essa questão da empresa ou da meritocracia, a gente tem que lembrar, pelo menos a minha abordagem de liberal, conservador, é de que o ser humano, em geral, ele tá sempre sujeito a certas paixões, né? A ambição desmedida, essa coisa que a desconfiança é legítima em relação a qualquer outro. Quer dizer, vai ter gente em empresa grande que vai te passar a perna. Aí vai ter gente que vai usar o fato de ser negro, ou de ser mulher, ou de ser gay. Claro que vai. Existe ser humano ruim em tudo que é lugar. Agora, via de regra, a melhor resposta pra isso, e aí que tá a minha principal implicância com esses movimentos de minorias. A principal resposta pra isso é, primeiro, não cair no excesso de vitimização, que já é a sua postura que você tá trazendo. Segundo, lembrar que o melhor amigo do indivíduo, do trabalhador, é a concorrência, é o próprio sistema capitalista. Porque aí, se uma empresa começa a agir de uma forma muito abusiva assim, vai ter a empresa do lado melhor e vai ter gente indo ser contratada por ela, só que vai ter um ambiente melhor de trabalho, vai ter mais produtividade. Então, a concorrência acaba sendo o melhor instrumento pra evitar esse tipo de abuso, na minha opinião. É que pra mim também é mais fácil, Constantino. Pra mim é mais fácil, porque assim, eu não nasci na periferia, certo? Eu não nasci. Eu também não nasci num bairro rico. Eu nasci na Vila Prudente, na Moca. Não sei se você já ouviu falar aqui. Eu nasci na Moca. Então, eu me criei na Moca. Eu fui pra periferia com 16 anos. Então, eu fui pra periferia com outra cabeça. Eu conheci pessoas, quando eu mudei pra periferia, que o sonho delas era sair de lá. Eu não entendia isso. Porque pra mim, a periferia era muito melhor do que a Moca. A cidade de Tiradentes, pra mim, ela é superior, Constantino, em muita coisa em relação ao centro. O grande problema da cidade de Tiradentes é que o dinheiro não mora lá. Tá ligado? O dinheiro não está lá. As grandes empresas não estão lá. Então, esse é o grande problema pra mim da cidade de Tiradentes. Mas, tipo assim, a qualidade de vida minha era muito melhor. Eu gosto do lugar onde eu vivo. Gosto de verdade. E ele tem problema como qualquer... Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas lá tem criminalidade. Eu falo, cara, o primeiro pessoal que eu conheci que foi pro lado errado foi na Moca. Foi aqui no centro. Olha, o que tem de líder aí de facção que foi de classe média e estudou em escola boa não está no gibi, né? Entendeu? Eu queria lembrar de uma coisa que é o seguinte. Quando você foi falando dessa coisa que tem, claro, que tem um racismo, e às vezes até um racismo disfarçado, e o sujeito vai usar isso contra você numa empresa, né? Talvez o que a gente esteja diante aqui é da necessidade de alguns grupos, né? Por estarem submetidos a esse contexto, né? Terem que se provar ainda mais. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. liberal ou conservador dentro da academia, que é um ambiente totalmente dominado pela esquerda progressista, ele precisa se provar em dobro. Eu tenho um amigo, né? O professor Ubiratran Iorio, ele é um estudioso da escola austríaca no Brasil, que é marginal perante a turma mainstream na academia, né? E ele dizia isso, ó, pra eu poder falar de Mrs. Hayek, aqui os nomes que eu gosto, eu vou ter que entender ainda mais de Keynes, de Marx e tudo mais, pra eu poder me provar, senão eu não tô em pé de igualdade, eles não vão me respeitar. Então, é mais ou menos isso. Sair do armário hoje em dia, quando diz respeito à questão homossexual e tudo, em certos meios, né? Globo, é mole, é mole. Agora, eu quero ver o sujeito dizer que votou em Bolsonaro nesse meio. Não consegue. Então, quando você é um cara de direita, nesse ambiente dominado pela esquerda, você tem que se provar em dobro. É mais ou menos. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu entendo o raciocínio, porque eu me vejo assim dentro desse papel na mídia hoje. Quer dizer, eu tô lá cheio de gente de esquerda, eu sei que eu vou ser perseguido, massacrado, cancelado, então eu preciso ter mais argumentos, eu preciso ter mais embasamento, porque eu sei que eles vão tentar me destruir de alguma forma, no caso, o preconceito é ideológico. Não, mas comigo é diferente. Comigo eu tenho uma diferença. Eu, por exemplo, eu posso dizer pra você que 30% das pessoas que me seguem são de esquerda. Entendeu? São pessoas de esquerda. Por quê? Aí você se pergunta, caraca, por que as pessoas de esquerda te seguem, negão? Tá ligado? Elas me seguem porque quando eu mostro a minha linha de raciocínio, Constantino, eu mostro que a minha linha de raciocínio ela não é radical. Eu não sei se é porque eu jogo xadrez, então, tipo, tudo que eu penso, tudo que eu falo, ele tem, tipo, duas jogadas à frente. É normal pra mim isso. Eu vivo, a minha vida é vivida como eu jogo xadrez. Entendeu? Então, tipo assim, eu não falo da periferia. Eu mostro a periferia. Eu não falo da educação que eu dou pros meus filhos. Eu mostro a educação que eu dou pros meus filhos. Eu não falo sobre reciclagem, Constantino. Eu mostro eu indo nos prédios carregar. Eu não falo... Quando eu falo do lugar onde eu moro, que muita gente gosta de pintar, ah, mas é que lá o jovem não tem uma... um... heróis. Muita gente, principalmente rica, gosta de falar assim, nossa, negão, você é um herói para os jovens da sua comunidade. Eu falo, não! O dono do açougue é. O dono do mercadinho é. O cara que... da contabilidade é. O cara que montou um escritório de direito na periferia, ele é. Porra, ele estudou direito, ele podia estar lá no... no... no Clabin. Não, ele montou o escritório dele na cidade de Tiradentes, em Guayanazes. Esse cara é um herói. Esse cara tem áudio, Constantino. Esse cara tem carro de cem pau. Esse cara, Constantino, ele curte o mesmo fluxo que o pessoal que às vezes é do movimento curte. Ele gosta de colar num barzinho para tomar a cerveja dele e comer um negocinho. O jovem não vê esse cara porque ele está no trampo. Sim. Você entende isso? Então, tipo assim... A referência do cara é sempre o bandido que aparenta mais poder e tudo, enquanto que tem lá gente séria fazendo... Exatamente. E eu sempre digo isso também, tem muita gente que fala, ah, você é um herói, você é nossa voz. Meus caros, herói é quem está empreendendo nesse país contra todas as barreiras e todos os obstáculos hostis criados muitas vezes pelo próprio Estado ou por sindicato. O cara está gerando emprego, gerando riqueza, assumindo um fardo. Esse sujeito é herói. Eu estou aqui falando, dando minha opinião e sendo cancelado eventualmente, mas eu não ligo para isso. Agora, herói para mim é o cara que está fazendo, é o cara que está metendo a mão na massa e fazendo o Brasil avançar. Exatamente. E está cheio de gente assim por aí. É isso. Pode falar. Não, eu entendo você ter 30% do seu público à esquerda, porque você, de novo, você é um cara que está com essa postura de conversa e mais do que isso, que é o que você está respondendo. Mostrando, ou seja, você está chamando para conhecer a realidade, mas sempre de uma forma respeitosa. E acho que esse é um bom caminho, porque alguém tem que fazer também essa ponte. se não, de novo, a gente cai naquela coisa da torcida de futebol. Ah, você é direita ou esquerda? A direita. Então, está fora. Então, é capitão do mato. Isso. Eu queria te perguntar isso. Você já foi acusado dessas baboseiras? Ah, várias. Aqui nos Estados Unidos, tem o Uncle Tom. Quando algum negro não entra dentro da narrativa de vitimização da esquerda, normalmente liderada por homens brancos, milionários e mais velhos, essa turma toda é cancelada dessa forma. Você é capitão do mato, Uncle Tom. Como é a sua experiência com isso? A minha experiência é simples. Eu bloqueei e já era. Não troco nem ideia, mano. O que esse cara, Constantino... Constantino, vou explicar uma coisa para você. Tem tantos caras que eu olho de esquerda que eu gostaria de trazer aqui para eu conversar. Caras que venceram. Eu vou dar um ótimo exemplo aqui. Tem um negão, que eu ultimamente ando vendo alguns vídeos dele. Eu nem concordo muito com ele, mas eu acho muito louco o jeito que ele fala. é um negão chamado Silvio de Almeida. Silvio Almeida ou é Silvio de Almeida? Eu até mandei um convite para ele no Instagram. Tipo assim, o negão, você vê que o negão é de esquerda. A maioria dos programas onde ele vai é só para falar sempre da mesma coisa. Mas, poxa, eu gosto... É um negão que é jurista e professor de filosofia. Puta, que foda eu trazer esse cara para eu conversar. Mesmo as nossas ideias não se batendo. A gente conseguindo um diálogo, você entende? Então, tipo assim, muitos desses caras, não é o caso do Silvio porque ele ainda não me respondeu, muitos não querem conversar comigo. Mas não porque eles me acham capitão do mato. Sabia? Eles não querem conversar comigo porque, tipo assim, os radicais dão dinheiro. Os radicais dão lucro. Não é só o Carrefour que está lucrando agora com os radicais. Tá ligado? Todos os... Tem muito canal no YouTube que você vê de direita e de esquerda ele se alimenta dos radicais. Só que eu, Constantino, eu não sou um youtuber de quadradinho. O que é um youtuber de quadradinho? É aquele cara que não filma na rua. Tá ligado? Eu filmo na rua. Eu filmo quando eu reclamo que o busão está cheio, eu filmo dentro do busão. Eu fiz um vídeo que eu postei no Twitter dos papelzinhos de candidato que uma semana depois ainda estão jogados no meio fio, eu mostrei. Entendeu? Então, tipo assim, pra... Os caras vivem da militância. Poxa, negão, eu não posso ir lá falar com você. Eu até entendo. Você é um cara família, você é um cara periferia e tal, mas eu não posso ir lá trocar ideia com você porque você é um bolsonarista. Entendeu? Até hoje eu não entendo como é que eu consegui trazer o Boulos. Tá ligado? Porque, tipo, o pensamento dos caras é esse. O próprio Boulos chegou aqui, acho que pensando assim, porra, de repente o negão vai ser daquele cara meio jovem pan, meio pânico. E eu não, e troquei mó ideia com ele aqui. Eu gosto que as pessoas falem, Constantino. É assim que você sabe o que as pessoas pensam. Não é quando elas fazem um tweet com a quantidade de caracteres limitado que você entende o que ela pensa. Não, é quando ela abre a boca. Exato. E cá entre nós, na minha opinião, como eu estou convicto de que as ideias mais à direita, liberais e conservadoras são melhores, por que eu vou querer impedir a troca de ideias ou de conversas? Isso. E, normalmente, quer calar o outro lado é porque não está tão seguro em relação ao seu ponto de vista, aos seus argumentos. A gente tem visto aí uma estratégia de calar o debate muito forte nas redes sociais, e, para mim, isso é uma confissão de impotência intelectual. Eu quero mais é deixar falar, porque, quando eu acho que estão falando tanta bobagem, eles é que acabam se enforcando nas próprias palavras. Exato. Deixa eu mostrar aqui, vamos entrar no assunto do CAEFU, que eu acho que a sua análise foi muito boa, e eu quero voltar a esse assunto, para a gente debater o Brasil, para a gente pensar o que está acontecendo em relação ao racismo no Brasil, a esse movimento Vidas Pretas importam, que estão tentando importar para o Brasil, e eu acho que de uma forma um tanto artificial, mas vamos debater isso, e, de novo, eu fui, acho que em primeira mão, acho que eu fui um dos que deu o furo de reportagem dessas imagens que eu vou mostrar agora, que, aparentemente, mostram como tudo começou. Então, vamos lá. a reação que já ficou conhecida, que, de novo, de novo, porque aqui tem que dizer mil vezes a mesma coisa no Brasil hoje em dia, nada justifica, nada justifica a reação absolutamente excessiva e criminosa do segurança, ela vai ser punida, ela tem o caminho todo legal para isso, nada justifica. Eu também vi no seu vídeo, Alessandro, depois você falando assim, ah, tem um monte de gente que foi buscar a ficha corrida do cara. Claro que ali ninguém tinha como saber isso, e claro que a ficha corrida do cara não justifica a reação uma vez mais. Eu até entendo o argumento de quem fez isso para dizer só o seguinte, olha, estão explorando a imagem dele para transformá-lo num mártir, num santo da causa do Black Lives Matter, um cara que era um agressor de mulher. Mas começou assim, começou mostrando assim, mas hoje em dia não está sendo mostrado assim. Hoje em dia, basicamente, estão pegando a ficha corrida do cara e usando como argumento de, ah, eu vi gente que tweetou o seguinte, o segurança não tem sangue de barata, entendeu? Então bateu, levou. Cara, não, não é assim. Ó, uma coisa que eu deixei muito clara no meu vídeo é o seguinte, uma coisa, Constantino, sou eu que estou no mercado e o cara vem e tenta dar um soco em mim, entendeu? E tenta sair na mão comigo. Eu não tenho que imobilizar esse cara, eu tenho que derrubar esse cara. Uma coisa é você, Constantino, você entra numa discussão, o cara vem dar um soco em você, você não tem que imobilizar esse cara, você tem que derrubar esse cara, entendeu? Por que que eu e você somos diferentes, Constantino? Porque nós não somos seguranças do mercado, nós não, a gente não foi contratado para cuidar da segurança do mercado, essa é a diferença entre eu, negro, Alessandro, e você, branco, Constantino, em relação aos seguranças, entendeu? Perfeito. Por isso que eu concluí na sua análise que a síntese é o despreparo desse segurança. Isso, total. Esse é o grande tema que a gente vê naquelas imagens chocantes, quer dizer, os sujeitos batem por uma barbárie ali, inaceitável, inadmissível, aí a gente viu depois a imagem, ah, foi provocado, aí depois a gente viu, ah, mas o cara era agressor e tudo mais, os seguranças não sabiam de nada disso na hora, não foi por isso que eles bateram, tampouco o Alessandro foi porque ele era negro ao que tudo indica. Não, é só ver o final, você viu o vídeo final? Você viu o vídeo final? Não. O vídeo que está os dois seguranças, um olhando para o outro e com o cara no chão, um deles tentando reanimar o outro cara. Constantino, se você fosse racista, você sorriria, você sorriria. Se você já assistiu, Constantino, uma briga de torcida, se você já viu alguém chutar a cabeça do outro numa briga de torcida, ali você viu o preconceito, ali você viu o sorriso do cara em quase matar o outro. Existe um prazer naquilo. O olhar dos dois seguranças, aquele olhar de quando acaba a adrenalina, aquele olhar de quando quem é homem de verdade já passou por adrenalina, sabe o que é você estar num pico de raiva e sabe o que é depois essa raiva passar, entendeu? O olhar, de um olhando para o outro e dizendo assim, não dizendo, mas com o olhar eles diziam, puta, fiz merda. Fizemos merda e aí você começa a fazer aquela conta de minha vida, acabou. Não tinha uma expressão de só... Tem um vídeo, ele é antigo esse vídeo, é um vídeo onde o cara tentou assaltar o ônibus, certo? E na troca de tiro o policial baleou o bandido. baleou. Aí o policial entra no ônibus e olha para o bandido e sorri dizendo assim, ó, agora já era, hein, malandro, você vai sentar no colo do capeta. Ele sorri, Constantino. Se ele sorri, significa que ele não foi um cara que estava ali prestando um serviço, ele foi um cara que sentiu prazer com aquilo. Sim. Só essa cena de um segurança olhando para o outro, ali você mata o argumento de foi porque ele era negro. eu bati porque ele era negro. E isso é que me incomodou muito, né, porque, ó, já estamos com 24 mil pessoas ao vivo aqui nos acompanhando e já vi que tem gente de moca ali te mandando um abraço. É, o negócio é o seguinte, é porque quando eu comecei a ver a reação, ministros do Supremo Tribunal Federal, é, o próprio ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, todos eles se precipitando para falar do racismo estrutural no país, que não podemos aceitar crimes raciais. E eu perguntava a cada um deles, nas suas respectivas páginas, o senhor tem alguma evidência de que se tratou de uma violência racial pelo fato do sujeito ser negro? Isso já é suficiente para concluir? Dessa forma, logo quem deveria entender a necessidade de evidências, de provas, porque foram juízes ou são juízes ou são ministros do Supremo. Então, me preocupa muito, Alessandro, essa narrativa ideológica que estão levando, que atropela, atropela os fatos, atropela a cautela, aquela máxima que é um pilar da civilização ocidental em dúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, nós temos que esperar e ter uma benevolência em relação àquele que está sendo acusado, porque senão nós vamos cair nisso aí, nesses julgamentos precipitados típicos de revolução francesa, lá a era do terror, dos jacobinos degolando todo mundo em rua. Ah, fazia julgamento na hora ali. Não, existe um devido processo. Legal, isso é o tal Estado de Direito. E eu vendo juízes, ministros, se manifestando dessa forma, porque eu entendo a comoção. Foi no dia da consciência negra, eu entendo. Mas, meus caros, isso é jogar Marlene na fogueira. Olha só o que uma jornalista, tá, jornalista escreveu. Olha só. Eu vi com satisfação o protesto no Carrefour quebrar tudo, tocar fogo mesmo. Ela é uma jornalista com selinho azul e tudo, é da patotinha do selo azul. Você assistiu esse vídeo? Vi, então. Você assistiu esse vídeo, aquela parte em que eles colocam fogo, você assistiu? Não, eu vi eles apagando. Não, você tem que ver eles colocando fogo, porque quando você olha eles entrando no mercado e colocando fogo, você dá um pause na imagem e me responde... Tudo branco, né? E me responde essa pergunta. A maioria, era branco ou negro? É, a elite, é que nem os seguidores do Antifa e do próprio Black Lives Matter nos Estados Unidos. Muitos são da elite universitária branca, entediada, e que acham que estão sinalizando virtude dessa forma, representando os negros, o que é uma visão, na minha opinião, muito ofensiva. É uma visão de mascote. Ah, eles precisam da elite branca para protegê-los. Ih, que história é essa? Que arrogância é essa? Não, e quem apagou? Você viu quem apagou? Então, é isso que eu estava procurando aqui. É, eu achei que eu tivesse colocado aqui, deixa eu ver aqui, eu não estou com essa imagem, eu tinha a imagem do incêndio, eles apagando, né? Porque é importante mostrar, quem apagou foi duas mulheres negras, uma que provavelmente trabalhava nos frios, porque ela estava toda de branco, uma outra que provavelmente era gerente, ou que ela tinha um uniforme diferente, tinha um rapaz que era da segurança, um outro que também era da segurança, todos negros. Isso, eu vi. Você entende isso? Eu tinha o vídeo aqui, eu jurava que eu tinha, mas ele não está aqui, mas eu convido todos aí a ver o vídeo, porque aquela imagem rodou o Brasil, daquela foto da mulher desesperada, o emprego dela em risco, na loja, o Brasil não tem carinho. O vídeo ela grita, ela grita, isso daí resolve o quê? Isso daí resolve o quê? Entendeu? Exato. Eu vou voltar já já em algumas coisas, mas antes, deixa eu só apagar as contas aqui, né? E eu já cansei de falar com vocês do grande projeto Cidade e Jardim Caracoles, em Punta del Leste, né? Qualidade de vida, segurança, boas escolas, o Uruguai como país hoje em dia tem muito mais segurança jurídica, estabilidade política, e tem um governo de direita que inclusive está atraindo tudo que é argentino, desesperado lá, já estão até cavando carne podre para comer. O socialismo quando chega, estraga tudo, é pior que Covid-19. E rápido. E rápido. E o Uruguai tem proximidade com o Brasil, voo direto, curtinho, rodoviários, né? Acesso rodoviário. E o Caracoles, Cidade e Jardim, é o primeiro bairro planejado, de Punta del Leste, com apartamentos que vão de 81 a 110 mil dólares. Eu e o Alessandro aqui estamos ralando para poder vocês aí, contribuindo muito, a gente conseguir um dia comprar também lá, né? Tem rental pool para quem quiser fazer como investimento, tem financiamento para brasileiros e tem um vídeo curtinho aqui para vocês conhecerem. Dá para ver que é bem moderno, bem maneiro, e www.caracoles.com.uy e também e-mail para gabriel.crc.com gabriel.crc.com Ô, Alessandro, é uma pena não ter o vídeo apagando, mas você já descreveu bem e eu achava que tinha. O que me chama a atenção é um duplo padrão que a gente vê na mídia, né? Esse tem sido o grande tema meu de combate, né? Porque eu hoje, a RedeTV pediu a minha mini-biografia para divulgarem, né? A contratação. E eu fui atualizando e falei, meu Deus, eu passei por tudo que é veículo, né? Fui colunista das revistas Isto É, Veja, Voto, escrevi para o Valor, para o Globo, para o R7 e por aí vai, né? Mas ao mesmo tempo, nesse tempo inteiro que eu estou na mídia, eu estou apontando para esse viés ideológico. E olha só o tipo de coisa que a gente vê. Quando o evento dos sertanejos vai acontecer ou então alguma coisa associada a bolsonarismo e tudo, aí é aglomeração, aí é terrível. Mas quando é a escola de samba que a turma gosta e tudo, ainda mais na consciência negra, aí é feijoada, aí ninguém lembra da máscara. Quer dizer... Não, o protesto da Manuela. Exato, exato. O Caetano ficou até triste de não poder fazer o showmício dele. Quando é o cara lá, esse aí, né? O Beto, né? Já ficaram íntimos com o Beto. Aí ele vira o tal marido errático. Ninguém sabe que diabos é isso. Marido errático. Parece que é um novo termo para alguém que agredia a mulher. De novo, uma vez mais, nada justifica a reação daqueles seguranças despreparados. Até porque eles não tinham como saber isso sequer. Mas, de novo, a mídia, a mídia entrando com essa narrativa. E aí o pessoal já cria esses memes bons mesmo, né? E pegaram aquele desenho do Family Guy e fizeram isso aqui, ó. Ah, já vi. Se você, dependendo do fenótipo, da cor da pele, se você for para o lado mais escuro, você é o tal marido errático. Se você for para o lado mais claro, você é o tal do estuprador culposo. Se você não for de esquerda, você se encaixa aí nesse meme certinho. Aí você abre a paleta mais ainda. Aí eu encaixo nessa paleta aí. Exato. Então, como é que você vê essa história toda? Como é que você vê esse papel dessas narrativas prontas, né? Miojo. Três minutos está pronta a narrativa de acordo justamente com esses estereótipos. Eu acho, eu acho que o senhor tinha que conhecer. Tinha que você conhecer. Conhecer os fatos, os indivíduos envolvidos. Eu acho que isso ainda tem a ver com dinheiro. Aí é onde entra o que eu te falei. Constantino, hoje eu sou financiado pelos meus inscritos. Eu não tenho, eu não tenho, muita gente gosta de querer me zoar, fala assim, é, o Bolsonaro está te pagando. Não, o Bolsonaro não está me pagando. Quem me paga é a Maria Goretti, é a Elenir, é o Toshiro, entendeu? E tantos outros inscritos que me seguem. Entendeu? Então, tipo assim, você me assistiu, você já está me ajudando. Você curtiu e compartilhou, você está me ajudando, você me ajudou no Vaquinha, no Superchat, no Apoia-se. Então, isso faz de mim, Constantino, isento. A Folha não pode se dizer isenta. Nenhum veículo de comunicação hoje, entendeu? Pelo menos do nosso grande jornalismo, os grandes veículos, eles não são isentos. Constantino, a gente passou por oito anos do Lula, oito anos, e mais seis anos de Dilma. Seis anos de Dilma. Você estava no mundo como eu, não estava, Constantino? Você estava fazendo um rolê pelo Cosmo? Você estava aqui no planeta. Eu vi muito bem, eu estava condenando, eu estava atacando essa quadrilha. E você viu que esses mesmos veículos não estavam. Mas nesse tempo, Constantino, era a festa da banana. Teve jornalista, quando o Bolsonaro foi eleito, que teve aquela, a posse dele, teve jornalista que falou, quando o Lula foi eleito, a gente pôde entrar até na sala presidencial dele. E hoje nós temos que ficar aqui fora. Pô, calma aí, cara. Como assim, você conseguiu entrar na sala presidencial? Então, tipo, você não era só jornalista, você era muito brother, ou então o veículo que você estava, estava ganhando muito. A Globo lucrou muito. Eu entendo a Globo, Constantino. Constantino, eu sempre brinco isso com os meus inscritos. Se ponha no lugar da Globo, certo? Há muitos anos você está ganhando, não interessa se é direita ou esquerda que está entrando, não interessa se é militar ou é civil que está entrando, você está ganhando. Você está ganhando. De repente, entra um cara que não diz para você que você vai deixar de ganhar, ele só diz que você vai ganhar menos, porque a Globo ainda ganha, certo? Ele só disse assim, ó, beleza, vamos baixar um pouquinho a bola de vocês, vocês vão ganhar menos. Caraca, tu também não ia ficar maluco? Tu também não ia fazer todo dia um Jornal Nacional especial para esse cara falando mal dele? Com o Lula foi assim? Ó, a gente teve Mensalão, a gente teve a Lava Jato, a gente teve um monte de coisa e esse homem deu usado lá dentro, Constantino. Então, tipo assim... É isso que incomoda, né? Porque, tudo bem, eu entendi esse argumento principal é o famoso siga o dinheiro. Siga o dinheiro. dos livros de detetive. Eu entendo isso, mas eu acho que há algo mais, às vezes, claro que tem alguns grupos aí, algumas emissoras, que a gente percebe que fecharam torneiras e eles estão reagindo dessa maneira. Mas eu acho que tem uma simpatia das equipes de redação por essa visão mais progressista mesmo, entendeu? Então, é uma tentativa de dourar a pílula, Alessandro. Olha só, na própria Folha de São Paulo, eles estão descrevendo lá como é que estava o cara. O cara estava com a camisa do Pablo Escobar porque ele viu numa série, aí ele diz assim, a mulher dele defendendo, aí ele assistiu a série e achou legal, ele era excêntrico. Pô, numa boa, cara, se qualquer cara associado ao bolsonarismo vai com uma camisa de Pablo Escobar, é óbvio que iam detonar, iam fazer o elo. Então, assim, é um tipo de padrão que me parece que passa tudo por uma lente de filtro ideológico. É esse que é o problema que acho que tem incomodado muita gente. Mas você já reparou que os jornalistas estão com raiva do povo? Os artistas estão com raiva? Porque, assim, a internet, a Globo e todos os veículos jornalísticos, eles venderam para você, eu digo para vocês porque você também é jornalista mesmo não sendo de formação, foi vendido para os jornalistas e foi vendido para os cantores e artistas o seguinte, ó, esse povo te ama independente do que você fale. O povo te ama, o povo ama o seu personagem, o povo ama você. As redes sociais disseram assim, calma, a gente gosta do personagem, de você não, certo? Então, a Carminha da novela, a gente gosta. Show, Carminha show, ela era vilã, mas o povo gostava da Carminha. Mas a atriz que fazia a Carminha, aí nem tanto, peraí, deixa eu ver o Instagram dessa moça, deixa eu ver o que ela posta no Instagram, deixa eu ver o que ela posta no Twitter, deixa eu ver a opinião. Muita gente fala isso para mim, fala, caraca, negão, mesmo eu falei sobre o Caetano Veloso, eu falei, pô, eu gosto pra caramba do Caetano Veloso, Caetano Veloso toca no meu celular quase todo dia, mas eu sei filtrar o Caetano Veloso, cantor, do Caetano Veloso, ser humano. Eu não sigo o Caetano Veloso no Twitter, eu sigo o Caetano Veloso no YouTube Music, entendeu? Porque lá ele não dá a opinião dele. Exato, são coisas diferentes e isso é uma coisa que está faltando. Eu vejo muito hoje em dia assim, ah não, o fulano se manifestou, o Wagner Moura, é pessoal, ah, vamos dividir as coisas, vai tá à toa, tem vários, até porque se a gente começar a usar esse filtro, esse critério, não vê mais quase filme, porque em Hollywood o que mais tem é defensor de Che Guevara e Fidel Castro e eu quero chegar nisso já já, mas só pra fechar na questão do duplo padrão da mídia, olha o grau de implicância, tudo bem que isso aqui é o Brasil 247, mas cada vez mais parece uma folha de São Paulo, um wall, um globo. Isso é. Olha o grau de desespero, Alessandro, os caras foram falar, que o Bolsonaro violou lei de trânsito no Macapá, é um negócio assim, é falta do que dizer, é falta de escândalo de corrupção no governo federal, é um negócio cansativo, cansativo. O 247, eu ainda dou um boi, porque é um jornal militante de esquerda, é tipo, cara, os caras já ganhou muito, mano, entendeu? Então, ele é outro que eu, eu falo assim, gente, se ponha no lugar do cara do 247, você já ganhou bastante no governo Lula, governo Dilma, tinha fácil acesso ao Planalto lá dentro e tal, mas, por exemplo, a Istoé, o 247, ele só é um jornal militante, mas ele não é o jornal, não é que nem a Istoé, não é um O Globo, não é uma Folha, não é um Estadão, que é grande, sabe, Constantino, é grande, a Istoé é ridícula, hoje você lê uma, hoje tem coisas que a Cleide traz a pauta, a Cleide que faz a pauta, ela traz, eu falo, Cleide, você tem certeza que isso é da Istoé? Porque tem uns caras que fazem uns perfis fake só pra zoar Istoé. Não, não, virou, virou, virou estereótipo, esse que é o problema, nós pensávamos em como ironizar esses veículos e eles levam a sério, assim, eles estão colocando como manchete coisa que era meme, que a direita ironizava antes, é um negócio, ficou doido, agora eu achei o vídeo aqui, me mandaram aqui, eu já tenho o vídeo, vamos ver aqui o incêndio, olha, dá licença, esse vídeo, esse vídeo, Constantino, ele é tão triste quanto o vídeo de uma senhora negra que eu falei uns tempos atrás que queimaram o restaurante dela, quando tava lá no pico mesmo dos protestos lá do George Floyd, queimaram o restaurante, e o restaurante era de uma mulher negra, ela até fala assim, fala, eu emprego 12 pessoas aqui, negros, a maioria negros, e agora? E eu falo, caraca, mano, muita gente fala assim, Negão, então você é um cara, só pra gente encerrar isso aqui, que eu quero deixar uma coisa clara também, Negão, você é contra o movimento negro? Muita gente me pergunta isso, eu falo, cara, eu vou ser sincero, eu nunca conversei com alguém do movimento negro, entendeu? Eu nem sei se o Black Lives Matter é um movimento negro ou é outro, o que eu acho que seria perfeito, não sei se é isso que os caras fazem, pra mim o que seria perfeito, Constantino, seria o seguinte, eu fui num hospital, eu passei mais de uma hora, esses caras deveriam estar me ajudando a eu fazer alguma coisa, eu peguei um ônibus lotado em plena pandemia, esses caras deviam estar brigando por isso, a escola do meu filho está um lixo, esses caras deveriam estar brigando comigo, o professor do Constantino, eu morria de medo do meu professor na sala de aula, porque o meu professor, ele era, a minha mãe deixava muito claro que o professor era a encarnação dela ali, então eu pensava duas vezes antes de falar, eu pensava em pedir benção pros meus professores, e tipo assim, hoje não tem isso, então eu pergunto pra você, esses caras estão fazendo isso? Porque se eles estiverem, show? Mas não estão, não estão, não estão, eu já tive a oportunidade de conversar com o Frei Davi Santos da Educafro, por exemplo, que aliás, ele do ponto de vista fenótipo, se a gente tiver que analisar, porque no Brasil, esse conceito racial é até estranho, num país muito mestiço, miscigenado, 40% de espardo, o Frei Davi dos Santos, que eu já tive numa rádio ao vivo com ele debatendo e tudo, ele está com, do ponto de vista de fenótipo, ele está muito mais perto de mim, por exemplo, do que de você, né, ele, ele, ele passa por negro só porque ele quer, né, não, 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 mas se ele, mas, mas o meu raciocínio é assim, se ele, se esse pessoal conseguisse resolver problemas menores que acarretam num problema gigante no futuro, mas não é isso, eles abrangeriam também toda a galera, não só os negros, você não entraria numa sala de aula e diria, só os alunos negros devem respeitar o seu professor, os professores que devem ser respeitados, só os negros, não, tipo assim, você estaria ajudando de tabela o mulato, o branquinho, o alemãozinho, o gordinho, o gay, você estaria ajudando todo mundo partindo de um princípio, é isso que eu quero dizer, eu não posso dizer assim, ah, mas os caras não fazem isso, os caras não estão nem aí, eu não sei, eu não sei do trampo dos caras. mas eu, eu, eu vou emitir minha opinião, né, eu acho que eles deixam muito a desejar nisso, porque eles enxergam apenas a raça e tem uma politicagem por trás, nós estamos aqui já com 26 mil e 500 pessoas ao vivo, chegando a 6 horas, né, mas não desliguem, tá, hoje dá um desconto lá nos pingos, fica aqui com a gente, eu quero mostrar mais algumas coisas, eu quero mostrar mais algumas coisas, e o papo está ótimo. você falou uma coisa muito importante, Alessandro, que é o seguinte, eles estão preocupados com esse, com esse negro de carne e osso, com a escola, com o filho, pois é, quem está preocupado de verdade e não está preocupado em lacrar ou em monopolizar as virtudes, vai ver o que está acontecendo de problemático nessas comunidades, e aí eu vou dar uma resposta que é com base em muito estudo, tá, a Candace Owens fala a mesma coisa aqui, o Thomas Sowell fala a mesma coisa, o Walter Williams, o Larry Elder, todas as lideranças negras mais conservadoras nos Estados Unidos, o problema está na desestrutura da família, e você já deu a senha aí, quando você disse, eu educo meus filhos, o meu pai me educou de uma forma, você está casado com a Cleide, então, tudo isso é diferente, nos Estados Unidos, mais de 70% das famílias negras não tem mais a figura paterna em casa, os nascimentos são aquilo que eles chamam de out of wedlock, que é numa relação instável ou fora de casamento, fora de estabilidade, aí a mulher vai ter vários namorados num ano, aí vai ter, o filho não vai ter a referência do pai em casa, o Obama, que a gente tem nossas divergências, mas a gente já conversou sobre isso, e eu entendo o que você admira como simbolismo dele, eu entendo, mas o Obama fez um discurso muito bonito num dia dos pais uma vez, falando isso, nós todos conhecemos as estatísticas, o filho que está sem a figura do pai em casa, com a família desestruturada, tem cinco vezes mais chances de sair da escola, vinte vezes mais chances de acabar preso, de se meter com drogas, e por aí vai, o Obama, não sou eu dizendo, não é alguém de direita, o Instituto Brookings... aceitando fazer isso, aceitando implantar isso aqui. Essa que é a minha preocupação, porque o lar esgarçado, ele prejudica o filho, e quem é, hoje em dia, quem está pagando mais esse preço são as comunidades mais pobres, e as comunidades de negros, veja, o welfare state, o estado de bem-estar social, na minha opinião, e de vários estudiosos, tem muito a ver com isso, porque a mulher casou com o estado, eu entendo a preocupação de se a mulher tem um cara agressivo dentro de casa, e tudo ela poder ter uma rota de saída, ninguém pode obrigar a mulher a ficar com um cara agressivo, que bate, você tem que ter uma rota de saída, então cria-se uma rede de proteção, eu entendo tudo isso, é bonito, é bonito na teoria, na prática a coisa se agigantou tanto, que acabou fazendo um incentivo perverso, da mulher poder abrir mão, de ter um homem qualquer, de casar bem, de escolher melhor, antes de ter filho, e aí ela vai lá, e depende do estado, ela casa com o estado, só que esse modelo não está dando certo, esse modelo está gerando vitimização, está gerando um ciclo vicioso, de dependência, então esse tem sido o cerne da questão, perante os problemas todos aqui, raciais, muito mais do que um racismo sistêmico, e claro, óbvio, nos Estados Unidos existe ainda muito racismo, no sul, a gente sabe disso, agora, a questão estrutural está muito mais ligada à questão cultural, do que essa questão de racismo, as estatísticas de polícia mostram isso, não é que, ah, os negros são mais abordados, porque existe racismo na polícia, não, 13% da população americana é negra, mas crimes violentos em Los Angeles, ou Nova York, é 40 e poucos por cento cometido por negros, ah, é um problema racial, não, é um problema cultural, é isso que eu acabei de apontar, é isso que a Candace fala, como é que a gente leva esse debate adiante nesse clima, Alessandro, nesse clima de que, ou você está de um lado ou do outro, ninguém quer discutir a sério, como é que a gente faz? Ó, vou te contar um episódio que aconteceu comigo, e você vai entender qual foi o momento em que eu percebi, o quanto era importante o que eu fazia, muitos amigos meus falavam assim, ah, negão, agora você é influenciador, você influencia pessoas, eu levava isso na brincadeira, teve um Skate Day, que é um evento que acontece todo ano aqui no Brasil, na verdade acontece no mundo, no Brasil, ele acontece acho que uma semana antes da Parada Gay, onde todos os skatistas se encontram na Paulista, normalmente uns 5 mil skatistas, a gente desce, Paulista, Consolação, e cai ali na Praça Roosevelt, da Roosevelt, às vezes faz outros rolê, mas normalmente o fluxo é na Roosevelt, e eu e um outro amigo meu, a gente faz uma espécie de gincana, você faz uma manobra, você ganha uma roda, faz uma manobra, você ganha um truque, faz uma manobra, você ganha um shape, uma camiseta, um rolamento, aí a gente estava nessa gincana, junto com os skatistas, chegou um moleque alto, bonito, branco, igual você, cabelo liso, o estereótipo, o estereótipo do moleque que nunca vai ter problema na vida, certo? Falava bem, e ele chegou em mim e disse assim, carai negão, eu estava vendo você ali de longe ali, estava com vergonha de falar com você e tal, eu falei, fala aí irmão, tipo assim, Constantino, eu estou falando com você aqui agora, se tu me trombasse na rua, e eu não soubesse quem é Rodrigo Constantino, nunca tivesse tido visto na vida, eu teria que conversar do mesmo jeito, mesmo porque muitas das minhas pautas são trazidas assim, dessas conversas, e ele olhou para mim e disse assim, negão, eu queria te agradecer, eu falei, agradecer pelo que? Ele falou, mano, por sua causa e os seus vídeos com o Jamalzinho, o pessoal chamou meu filho de Jamalzinho, seus vídeos com o Jamalzinho, eu me coloquei num trilho certo, hoje eu respeito mais a minha mãe, eu fui criado sem meu pai, certo? E hoje eu dou orgulho para minha mãe, é uma frase que eu sempre cobrei no meu canal, que era o seguinte, dê orgulho para os seus pais, não interessa o que você vai ser na vida, você vai ser um segurança, você vai ser a melhor segurança do mundo, você vai ser um faxineiro, você vai ser o melhor do mundo, você vai ser advogado, você vai ser o melhor do mundo, porque primeiro, você tem que dar orgulho para os seus pais, seus pais tem que dormir tranquilo, porque sabe que você está num caminho, e o moleque falou desse jeito para mim. Maravilhoso. Nesse momento, Constantino, eu percebi, eu falei, caralho, olha o que eu estou fazendo, entendeu? E minha câmera filmou isso sem querer, e eu nunca cheguei a postar, porque eu falei, em vidas e influencia. Foi tão bonito, e ele falou assim, negão, você, com seus vídeos, com as coisas, com os valores que você passa, eu estava pulando para o caminho errado, negão, eu estava com as ideias erradas na cabeça, hoje eu estou dando um trampo, estou dando orgulho para minha mãe, voltei a estudar, aí, entendeu, Rodrigo? Então, muitas vezes, eu não cobro dos moleques as coisas, eu cobro dos caras mais velhos. Por exemplo, esses dias mesmo, eu falei num vídeo, eu falei assim, mano, eu fiz um vídeo, acho que foi um vídeo sobre trabalhar ou entrar para o crime, eu acho que foi nesse vídeo que eu cobrei isso, que eu falei assim, gente, você que é mais velho, você que já tem quarentão, você entrou num busão, e viu aquele moleque que está sentado no, que a gente chama aqui de banco amarelo, que é o banco dos, dos idosos e tal, adianta você chegar esculachando o moleque, porque ele está sentado ali, entendeu? Chega no moleque e fala, ô irmãozinho, tem ali a moça grávida ali, tem como você dar o lugar para ela ali, na moral, e o moleque vai levantar, ele vai perceber, e ali você agradece o moleque, falou, parabéns, irmão, dá um tapa nas costas do moleque com força, para ele entender que ele está falando com outro homem, eu cobro muito dos moleques que me assistem, para eles apertarem a mão do outro homem, como um homem, eu falo desse jeito, aperta a minha mão que nem homem, um homem tem que apertar a mão de outro homem, como nada de apertar assim, assim, já viu homem que aperta a mão assim? Falo não, homem que é homem, aperta a mão com firmeza. Meu pai sempre falava, desconfia de quem solta a mão para cumprimentar, porque é uma questão de firmeza, de poder olhar no olho e caráter. Então, tipo assim, eu cobrava isso, e eu cobrava muito dos caras mais velhos, quando você vê, quando você entra num ônibus, Constantino, e você vê o moleque levantar, sem ninguém falar nada, e ele nem está no banco amarelo, ele vê uma moça grávida, ele levantou, ele vê uma senhorinha, ele levantou, você tem por obrigação, como homem, como homem, feito, chegar nesse mais novo e dizer assim, parabéns, moleque. É isso mesmo. E as pessoas reagem, é um incentivo, e às vezes a gente esquece, que o elogio é muito importante, porque até o cérebro humano, ele cria uma certa aversão natural, a excesso também de crítica, de ataque. Isso, esse moleque, às vezes ele não tem um pai. E negativo é difícil, se eu virar e falar agora assim, ninguém agora não pensa, não pensa, num elefante azul com bolinha branca, a primeira coisa que todo mundo pensou, foi no tal elefante azul de bolinha branca, então, o nosso cérebro não foi feito para essa negativa, então, às vezes a gente tem que lembrar disso, reforçar, por exemplo, acima de tudo, e por palavras, reforçar aquilo que tem de melhor nas pessoas, para extrair esse lado bom. Eu vou te falar outra coisa também, eu não consigo, eu faço as lives todo dia com a minha esposa, eu declaro amor à minha esposa ao vivo, e para mim isso é normal, a minha filha, Constantino, ela cresce num lar, aonde ela vê o pai dela arrumar as coisas dentro de casa, aonde ela vê o pai dela declarar amor à mãe dela, aonde ela vê até às vezes a mãe dela cometer alguns excessos, e o pai dela ficar de boa e depois conversar, a minha filha está vendo isso. Sim. Entendeu? Porque eu quero, porque eu sei que um dia, minha filha pode, ela pode um dia arrumar um cara que é um canalha, e ela tem que fazer a conta, ela fala, peraí, peraí, eu cresci num lar, onde eu vi aquele negão gigantão, baixar a bola para a minha mãe, entendeu? Conversar com ela sobre tudo, e por que esse cara está me tratando desse jeito? É isso que eu quero, assim como eu quero que o meu filho, quando forem oferecer droga para ele, ele veja cada dia em que eu mostrei para ele o que acontece com o Noia, o dia em que eu mostrei para o Jamal, uma moça grávida cheirando, o dia em que o Jamal e o Kaique, eles cresceram vendo as consequências, e cresceram vendo, Constantino, os exemplos, eu dou o exemplo do Mário, que é um grande amigo meu, hoje ele tem uma empresa de segurança, eu dou o exemplo do Bega, que trabalha numa outra empresa lá, eu dou o exemplo do Bu, que foi para o Japão e voltou, dou o exemplo para o Dênis, que hoje é gerente das Casas Bahia, dou o exemplo de vários, e dou o exemplo, Constantino, de quem virou gerente de Biqueira, por quê? Porque esse cara, ele também está botando dinheiro em casa, mas ele não consegue andar na rua sem ficar olhando para os lados, ele não consegue descer para Santos, para curtir uma praia, tranquilo, ele não consegue ir para o shopping tranquilo, Constantino, mas ele também está colocando dinheiro em casa, ele também está com um carrão, tá ligado? Então eu acho que às vezes, não é só, eu sou um cara totalmente contra o aborto, e eu peso muito isso, eu peso o quanto foi importante para mim, o momento em que minha esposa disse para mim, eu estou grávida, o momento em que a mãe do meu filho, do Kaique, disse para mim, eu estou grávida, eu tinha 19 anos, e falei, fudeu, mas cinco minutos depois eu falei, fudeu, agora eu tenho que, agora eu botei um filho no mundo. Responsabilidade, foi chamado a sua responsabilidade. Você entendeu? Porque eu tive um puta pai, eu tive um puta pai, tá ligado? Mas eu não tenho um moleque que não teve. Eu fui pai de 24 para 25 anos, e é isso aí, se não mudar a tua vida uma coisa dessas, um episódio desses, o que mais vai mudar, né? Ali eu virei e falei, bom, chega, meus amigos estão querendo pensar em noitado e tudo, eu tenho uma filha, eu quero ser referência, eu quero ser um ser humano melhor para ela poder se orgulhar de mim, para ela poder, muito mais ainda, por cima, aquilo que eu vou dizer para ela, para educá-la, que ela possa ver em ações em mim, eu não posso ser uma coisa contraditória, uma contradição ambulante. É onde muitos conservadores erram. Você vê muito conservador aqui no Inter, ah, eu sou conservador, ah, minha camiseta do Bolsonaro, eu sou morão, aí tem, sei lá, foto do Bolsonaro atrás, e exército e tal, e tipo assim, ele não mostra o discurso, ele só fala o discurso, Constantino, ele não mostra na prática, entendeu? E sobre discurso e prática, obrigado, Sônia Martins, ó, a gente segurou aqui, 22 mil pessoas ao vivo, só 3 mil debandaram, 4 mil debandaram lá para os pingos, tudo bem, eu quero ler algumas frases, para você, e quem está nos acompanhando, imaginar se isso foi dito por Hitler, por Bolsonaro, ou por Trump, ou alguém assim, né? Sem escravidão, a América do Norte, a nação mais progressista, terceira, transformada em um país patriarcal. A escravidão é uma categoria econômica, como qualquer outra, portanto, possui seus dois lados, deixemos o lado mau, e falemos do lado bom da escravidão. A escravidão valorizou as colônias, as colônias criaram comércio, o comércio é a condição da grande indústria, por isso a escravidão é uma categoria econômica da mais alta importância. Talvez a evolução superior dos arianos e dos semitas se deva à abundância de carne e leite em sua alimentação. Sendo que, comparado ao resto de nós, um nigger, que é a palavra proibida aqui nos Estados Unidos, o crioulo, que a gente diria no Brasil, é o que há de mais perto do reino animalista, ele é, sem nenhuma dúvida, o representante mais adequado pra esse distrito. Atenção, tá? Isso tudo é aspas. Viu? YouTube, viu? Não sou eu dizendo. Depois eu quero revelar aqui quem é o autor, quem é a fonte. Tem que falar que a grama é verde toda hora. A luta... Aqui, hoje em dia, o mundo tá muito chato. A luta dos beduínos era uma luta inútil, e apesar da maneira com que soldados brutais conduziram a guerra, seja extremamente condenável, a conquista da Argélia, é um fato importante e auspicioso pro progresso da civilização. Não podemos nos esquecer de que esses mesmos beduínos eram uma nação de ladrões. Fomos espectadores da conquista do México e nos regozijamos com ela. É do interesse do seu próprio desenvolvimento que ele seja, no futuro, colocado sob a tutela dos Estados Unidos. É lamentável que a maravilhosa Califórnia tenha sido arrancada dos preguiçosos mexicanos que não sabiam o que fazer com ela? Sem violência, nada pode ser realizado na história. Todas as citações acima, meus caros, não são de Hitler nem de Bolsonaro, nem minha, óbvio, e nem do Trump. É de Marx e Engels. Todas. E estão contidas e compiladas no livro O Marxismo e a Questão Racial do cubano Carlos Moore, ele mesmo, um negro exilado porque fazia críticas ao racismo do regime de Fidel Castro e foi perseguido por conta disso. Nelson Rodrigues também já tinha falado isso lá atrás, a esquerda festiva. E ele falava, né, por todas as cartas de Marx não há um vislumbre de amor e só ódio, puro ódio. Para ele há povos piolhentos, povos suínos, povos de bandidos que devem ser exterminados. E é duro você apontar isso e ser acusado por seguidores de Marx, por seguidores de Engels, que você é um racista, que você é um xenófobo, só porque você não concorda com os meios que eles pregam em relação... Mas isso não, os caras que leem só superficialmente? Você já reparou isso? Sem dúvida, né? Sem dúvida, mas são seguidores. Ou lê só o que acha que é interessante para ler. Ou fala assim, ah, mas de repente nesse momento o Marx estava meio puto. Então tem que pegar a parte em que ele estava da hora. O que o Carlos Moore mostra no livro dele é que isso é parte essencial do pensamento deles. Não é fora de contexto. Isso é o que o Carlos Moore mostra no livro. Mas é verdade, são leitores de orelha. É o que o Ronald Reagan sacaneava, que ele falava assim, existem aqueles que leram Marx e entenderam, e esses nunca são marxistas. E existem aqueles que não leram e são marxistas. E outro comido da turma é o Che Guevara, adorado em Hollywood e tudo mais, e ele dizia, os negros, os mesmos magníficos exemplares da raça africana que mantiveram sua pureza racial graças ao pouco apego que tem ao banho, viram seu território invadido por um novo tipo de escravo português. O desprezo e a pobreza os unem na luta cotidiana, mas o modo diferente de encarar a vida os separa completamente. O negro indolente e sonhador gasta seu dinheirinho em qualquer frivolidade ou diversão, ao passo que o europeu tem uma tradição de trabalho e de economia que o persegue até essas paragens da América e o leva a progredir. O mesmo Che Guevara disse, nós faremos por negros exatamente o que eles fizeram pela revolução, pelo que eu quero dizer, nada. E disse, fiquei ao lado de fora com socorro, uma neguinha que eu tinha arranjado com 16 anos no lombo e mais puta do que uma galinha. Che Guevara, não sei os diários que não aparecem no filme que romantiza ele, assim como não aparece quando ele diz que tinha tesão no cheiro de sangue e escrevia pro pai que tava adorando matar pessoas. Tem um youtuber aqui, eu não vou falar o nome dele porque sempre tem um pessoal que vai lá pra esculachar o cara, mas ele é jovem e ele é jovem, ele é de periferia, ele entrou na USP e ele é muito marxista, muito. Mas você assiste um vídeo dele falando, você fala assim, cara, de que esse cara tá falando? Ele tá falando de Marx. Mas a visão de Marx que ele tem é a visão de quem, como você mesmo disse, de quem só leu a parte boa, tá ligado? Aí ele até explica assim, tem um vídeo que eu assisti dele outro dia em que ele tá falando do... Eu não sei se foi, eu não lembro se era de Marx ou de Lenin que ele tava falando que a religião é o ópio da humanidade. Acho que foi Lenin nesse caso. Não, isso é o Marx que usava essa frase, a frase não é do Marx, mas foi popularizada com Marx. Isso, aí ele explica. É muito louco você ver ele explicando porque, tipo assim, ele explica de um jeito que se você não conhece um pouco, você fala, caraca, e não é que é isso mesmo? Não é que é firmeza mesmo que esse menino tá falando? E, tipo assim, ele tem uma pegada diferente. É o que eu vivo falando no meu canal. Eu falo, ó, eu assisto vários canais de esquerda, Constantino, porque eu sempre digo assim, eu gosto de saber... Importante! Eu gosto de saber o que tem do outro lado do rio pra ver se eu estou na margem certa. Entendeu? Então, eu sempre gosto de saber o que tem lá do outro lado. E o confronto, o embate de ideias, ele só tem a ganhar. Isso. Porque, na pior das hipóteses, você vai sair fortalecido com a sua convicção porque você teve uma briga ali, um embate de ideias e saiu o vencedor a sua. E na outra hipótese, você vai mudar as suas ideias também porque você não tem compromisso com o erro, né? E ele fala de Marx com paixão. Ele fala de Marx com paixão. Tipo assim, o mesmo Marx que ele tá falando não é o que você leu agora. E aí você olha, você olha pro moleque, você fala, caraca, o moleque é mó inteligente. Outro dia eu vi esse mesmo moleque num outro debate onde ele falava várias paradas com que eu concordava. Aí eu falei assim, caraca, você já pensou se, tipo assim, alguém que não teve, não tem essa capacidade minha de ouvir um lado, ouvir o outro, ouvir um lado, ouvir o outro, caiu direto nele? Você entendeu? Tipo assim, vai falar, poxa, ele tá falando umas paradas que eu concordo e esse tal de Marx deve ser um cara super legal. E olha, o Marx tem coisa boa sim. O 18 do Brumário é um livro que mete o pau na burocracia e qualquer um pode aprender aquilo ali. O Paulo Guedes, nosso ministro, já citou algumas vezes, até como pegadinha, ele pegava trechos do Marx e jogava lá pra mostrar como a esquerda marxista brasileira ignora certas lições do próprio Buru em relação à burocracia. Por que nós não podemos todos entender isso aqui? O Ben Carson, aliás, é um cara neurocirurgião, super bem sucedido, foi pré-candidato na corrida junto com o Trump em 2016, depois foi derrotado, endossou a campanha do Trump, é um cara fera em todos os aspectos, calmo, tem uma postura de diálogo, por que esse cara não pode ser reconhecido como alguém que merecesse respeito? Ah, porque ele apoia o Trump, ah, porque ele é de direita, ele é conservador. Quer dizer, de novo, nós temos que sair dessa disputa de torcida de futebol e começar a olhar os indivíduos, olhar as ideias, olhar aquilo que presta e aquilo que não presta, né? Mas essa torcida também, ela só impera na internet, sabia? Eu vivo falando pro pessoal o seguinte, ó, quando o Bolsonaro foi eleito, quando ele foi eleito, uma semana antes, duas semanas antes, em qualquer lugar que você fosse, Constantino, estavam falando da eleição, estavam falando do Bolsonaro e estavam falando do Haddad. Se fosse na padaria, essa era a conversa, se você fosse no cinema, era a conversa, McDonald's a conversa, trem, era essa a conversa, tudo era essa a conversa. Então ali você tinha um filtro real do que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Hoje, teve a eleição do, 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 onde foi o Bruno Covas e o Boulos pra final. Nesse dia, eu até tuitei assim, eu falei, sério mesmo, São Paulo, que vai ser isso? Entendeu? E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Aí chamei a, a Cleide já queria levar as crianças no parquinho. Falei, vamos lá no parquinho de Itaquera. Em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, certo? E brincando, Constantino, tinha umas 5 mil pessoas lá dentro. O estacionamento estava lotado, o parque estava lotado. É um parque caro, é um parque caro, é 5 conto pra você dar um rolê num brinquedo e é um minuto e meio chutando alto dois. 5 reais foi embora. Se você tiver com a sua filhinha, os dois pagam. Fantástico, você vai lá segurar a mãozinha dela, os dois, você vai segurar a mãozinha dela no carrossel, você também vai pagar. Entendeu? Então, ou seja, é um rolê caro, Constantino. Lotado, pessoas felizes, pessoas rindo, pessoas se divertindo. Alguém estava falando do Bruno Covas? Não. Alguém estava falando de política? Não. Sabe do que as pessoas estavam falando? Do jogo que teve no mesmo dia. mas é porque essas pessoas não estão politizadas? Não, é porque as pessoas só estão cansadas. O sistema cansa as pessoas, Constantino. Eu vi um cara na minha frente, negão estava com a filha dele, negão gigantão, estava com a filha dele e tal, tomando uma cerveja, aí passou um outro segurança por ele, aí o segurança falou assim, ô irmão, desculpa aí, mas tem como você só colocar a máscara? Pelo menos no queixo, só de migué, a gente fala aqui só de migué, entendeu? Toma sua cerveja aí, tranquilo, mas põe no queixo, senão o pessoal vai encher o meu saco. Ele falou, não, demorou, demorou. Passou, e eu olhando aquela cena e falando para a Cleide, falando, caramba, Cleide, essas pessoas sabem o que está acontecendo em São Paulo agora? Porque a gente vive numa bolha do Twitter onde todo mundo estava hashtag fraude, hashtag não sei o que, hashtag não sei o que, não, gente. Vocês no passado não fizeram trabalho com essas mesmas pessoas como fizeram em 2018. Em 2018, lá no parquinho, a fila do brinquedo seria, irmão, você vai votar no Bolsonaro? Por quê? Irmão, você vai votar no Haddad? Mas porra, ele está indo buscar, está indo visitar o Lula na cadeia. Porra, mas o Lula, aí tinha o cara que defendia o Haddad que falava assim, não, mas o Lula levou os negros para a faculdade, sempre esses discursos, o Lula levou os negros para a faculdade, o Lula fez isso, o Lula fez... Mas a conversa estava se inteirando e você viu muitos conservadores, nossa, eu não sei o que aconteceu com São Paulo e eu estou batendo nessa tecla, ó, há um tempão. Então, às vezes, não está tendo esse buchicho todo, não está tendo essa conversa toda. É a bolha de internet. É a bolha de internet. E o povo mesmo não quer saber de oportunista, traidor, não. Esse aqui, ó... essa eleição de Bolsonaro foi um grande erro para o Brasil, diz Dória. Alguém poderia dizer eleição de Tucano oportunista que surfou na onda bolsonarista foi um grande erro para o Brasil, diz povo. E que agora vai se associar com a esquerda, você viu, saiu no Estadão, a gente até deu essa notícia hoje. Pois é, pois é. Olha, olha só essas imagens, eu quero que a gente compare isso numa análise àquilo que aconteceu no Carrefour. Uh-huh. Algumas coisas chamam a atenção aí. Primeiro lugar, bug na lacrosfera. É o segurança negro com o suposto marginal negro. Segundo lugar, de novo, o tema recorrente do despreparo. O despreparo na abordagem, tudo isso, né? E por fim, o sujeito saia andando. Ah, é, é, não aconteceu nada e vai embora. Isso podia ter acabado, essa história podia ter acabado bem diferente. E você sabe por que ele saiu andando? Exatamente pelo que aconteceu agora. Os seguranças tiveram medo de segurar ele. Mesmo sem a faca, eles tiveram medo de segurar ele e se vacilar foi uma ordem até do próprio mercado. Sim, sim. Você viu como o segurança tentou abordar ele? Entendeu? Ele escapou por muito pouco de ser esfaqueado ali. E um detalhe mais importante ainda, que é o que todo... Ó, eu sempre, eu sempre bato nessa tecla. O Brasil não é um país racista. Ponto. Certo? Mas, o Brasil é um país que tem racistas. Claro. Certo? Se o Brasil fosse um país racista, nenhum daqueles caras brancos que seguraram a faca teria deixado os dois negros e daí iam fazer aposta. E eu... Você entende? Eu sempre falo pro pessoal, eu falo, gente, não confunda um cara preconceituoso com um racista. O preconceituoso, Constantino, ele é diferente. O racista, ele é igual o homofóbico. Ele é... ele é... Ele passa... Ele é um psicopata. Ele teria dado risada a Constantino. Ele não enxerga um ser humano do outro lado. Ele enxerga um objeto a ser dispensado. Ele não tem respeito por aquele outro. Ele não tem... Você entende o que eu quero dizer, Constantino? É diferente de um preconceituoso. Ah, tá. Olha a Carol Martini chamando a atenção de uma coisa importante também. A Carol tá sempre contribuindo. E os homens pularam no cara da faca, não mulheres. A Candace Owens foi massacrada outro dia no Twitter por virar... E falar o seguinte, precisamos de homens viris. Viris. É porque a civilização, as sociedades, elas são protegidas por homens corajosos e viris. Isso é um fato. Agora, ninguém tá dizendo que quer um homem agressivo, besta, selvagem... O que é uma diferença enorme. O que é uma diferença enorme. Uma coisa é um homem viril, outra coisa é um homem agressivo. Você tá ensinando seus filhos a canalizar energia, a ser civilizado, a ser domesticado. É exatamente o que eu faço com o meu filho. Agora, eu percebo a diferença dele pra minha filha. E ele percebe a diferença de mim pra minha esposa. Quando ele brinca com a minha esposa, eu olho assim na salinha e é até engraçado. Tá lá, tudo muito organizadinho, os carrinhos. Aí, eu chego, o moleque já abre o olho de adrenalina, né? Vai brincar com o papai de correr, de pegar, eu jogo ele no sofá. E ele gosta disso, ele precisa disso. Exato. Caraca, você falou tudo. Entendeu? O meu filho, eu falo isso pra muitos pais, ajuda o seu filho a andar de skate, porque é difícil, dá medo. Então, segura na mão do moleque, mas segura com força, pra ele entender que ali, que ele tem uma proteção. Entendeu? Eu ensino, eu tenho vídeos em que eu ensino os pais, eu ensino os pais, não os filhos. Eu ensino os pais a ensinarem os filhos a andar de skate. Como segurar a mão pro moleque que perdeu o medo, como ele perdeu o medo de uma rampa. Só faça aquilo que você teria coragem de fazer, que é muito importante. Principalmente pros pais tipo você, que quiseram andar, mas não andaram. Esses pais, normalmente, são os que mais esculacham os filhos. Entendeu? Esses pais são os... E eu falo, não, não faça isso. Pega na mão desse moleque, pega com força. Entendeu? Ele caiu, era muito comum essa cena também. O meu filho caía e eu fazia ele levantar dando risada. Eu tenho moleques que eu vi crescerem andando de skate em que eles tinham orgulho de me mostrar um machucado. Entendeu? Que eles tinham orgulho. Falaram, olha o que aconteceu comigo. Olha o que aconteceu com o meu cotovelo. Olha o corte que eu fiz na minha mão. Entendeu? Os moleques têm orgulho e você sente... Você sente uma aura em volta do moleque? Sim, sim. Eu brinco que antigamente nas escolas o corajoso, né, era aquele que sofria bullying, que era sacaneado e era o último a chorar. Isso. Hoje em dia, o que é premiado é o primeiro a chorar. Todo mundo faz disputa para ver quem foi mais vítima. É. Então, fui eu, fui eu que me senti mais ofendido. Porra, o mundo está ficando esquisito, cara. Você acredita que teve um vídeo em que eu falei assim, eu falei, ó, eu ensino os meus filhos o seguinte, o Jamal e a Alana, certo? O Jamal, a Alana tem quatro anos, então, o mais velho, ele tem que sempre cuidar do mais novo. Se o mais novo fizer merda e o mais velho estava junto, a culpa é do mais velho, eu digo sempre isso. A culpa é sua, você já tem... Responsabilidade, né? Isso. E a minha criação, para cada hora, para cada idade, tem uma coisa nova, uma responsabilidade nova. A responsabilidade de voltar sozinho da escola, a responsabilidade de cada coisa, de atravessar uma rua sozinho, de não andar mais de mão dada com o pai. O Jamal tem vivo na mente dele. O dia que eu falei assim, ó, a partir de hoje, você está ficando mais homem, então, nós não vamos mais andar de mãos dadas na rua, porque eu quero que você tenha confiança de andar sozinho. A minha filha não anda do lado da rua, Constantino. É uma regra, mas não é uma regra porque ela é uma tonta e não consegue andar do lado esquerdo da rua. Não, é uma regra que eu quero que ela cresça e que meu filho cresça sabendo, moleque, você tem que proteger a sua irmã. Você é o homem daqui. É o cavaleirismo, óbvio, óbvio. Mas não é para você também pegar a sua namorada um dia e puxar ela para o lado esquerdo e falar, tonta, anda do lado... Não. Não, muito pelo contrário, vem na manha, fala assim, não, vamos trocar de mão e pum, quando você vê ela está andando do lado direito. Ela vai gostar disso, entendeu? Ela vai gostar. É a mesma coisa, eu sempre brigo com os moleques, fala, você entrou no primeiro emprego, tem aquela moça que vai te dar bom dia todo dia e vai te dar um sorriso. Desculpa o termo, mas ela não quer dar para você. Ela só é educada, ela quer ser bem tratada como você quer ser bem tratado. Exatamente. Outra coisa que incomoda muito, né, Alessandro, é que esses movimentos e essa turma, enfim, mais associada à esquerda, eles só olham para o negro quando pode explorar isso do ponto de vista político. E aí eu quero dar um exemplo, nós cansamos de ver e agora tivemos um caso recente que o apelido dele era o Negão do Bop, nós temos inúmeros casos de policiais, de gente trabalhadora, séria, se arriscando para proteger a sociedade e que vai lá e se ferra na mão de bandido e esses nunca são lembrados. Esses nunca são lembrados. Eu tenho aqui uma homenagem, nem é tão longa, mas também não é tão curta porque é uma música, tá? Eu vou ser desmonetizado pelo YouTube com direitos autorais, mas dane-se, porque é muito bonita a homenagem. Então eu quero pedir a todos para acompanhar. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Dois malucos numa moto Tinha umas dez pessoas no ponto de ônibus Vai, sete negros, dois mulatos Três mulatos Não eram nem brancos, três mulatos Todos foram assaltados, todos saíram correndo pela rua Eles assaltaram, pegaram todos Literalmente, nenhum ficou no ponto, todo mundo correu Eles assaltaram um por um Esses não são contados? E quando você vai puxar os... quando o cara vem, vai te assaltar e pede o seu celular, você vai tirar o celular do bolso, o cara atira em você Esse não é contado Você entendeu? Então tipo assim, o problema é que existe uma minoria que está fazendo um barulho por uma maioria Eu vejo no rosto das pessoas, Constantino Elas chegarem no ponto de ônibus A tranquilidade que é Quando tem uma viatura no ponto de ônibus e quando não tem Quando não tem, parece que ninguém tem celular Entendeu? Tipo assim Você só está esperando o ônibus chegar e pega o primeiro que vem, você não pega o que serve para você Sim, aqui é igual, essa coisa de... Entendeu? Esses movimentos radicais de tirar recurso da polícia Isso não interessa aos mais pobres e aos negros de periferia que querem justamente o policiamento Exato Para poder trabalhar e dormir em paz na comunidade, né? Então é um negócio muito distorcido, mas contado com você Eu vou te falar uma coisa que já aconteceu comigo diversas vezes Eu, desde os 16 anos que eu tomo em quadra Eu queria que a gente faça uma pausa de 5 minutos para ir até as 10 A gente vai fazer RPT, a coalição vai ser computada mais vezes, fiquem tranquilos Ó, eu desde os meus 16 anos, eu tomo em quadro da polícia Já tomei vários, vários, entendeu? Em várias situações Dirigindo, já fui parado em comando com a minha perua Eu tenho até um vídeo em que eu conto do dia que eu perdi minha perua no comando Entendeu? Estava toda errada Então tipo, o policial me pediu vários Todos os policiais me pediram desculpa E não é porque eu era o negão do canal do negão Nenhum me reconheceu Depois que um outro foi me reconhecer E veio me pedir desculpa, eu falei Não, mas aí ele me pediu desculpa porque eu era o negão do canal do negão Não, lá naquele momento não Todos os enquadros que eu tomei, Constantino Todos o policial pediu desculpa Todos, todos Principalmente os da Rota Que a gente chama aqui de... É interessante Teve um vídeo nos Estados Unidos há uns anos atrás que viralizou Que um sujeito negro foi parado pela polícia e ele tinha porte de arma E ele gravou um vídeo depois falando como é que foi tudo E mostrando que desde o início o policial sempre pergunta aqui Tem arma no carro? Ele falou sim Eu sou... Tenho acesso, tenho porte Tá aqui, vou pegar E ele diz que fazendo tudo com calma e mostrando Ele foi super bem tratado pela polícia E foi numa época que estavam querendo explorar um caso desses Tipo o George Floyd Eu acho que foi na época que o... Eu lembro desse vídeo Eu acho que foi na época em que estavam... Estourou um vídeo também De pais que ensinavam os filhos a tomar enquadro Isso E eu falei, eu fiz um vídeo nessa época falando assim Peraí, mas eu ensino meu filho a tomar enquadro Eu ensino Eu ensino meu filho como ele deve se portar no enquadro Da mesma forma que eu ensino meu filho como ele deve se portar na padaria Da mesma forma que eu ensino meu filho como ele deve se portar no banco Da mesma forma que eu ensino pro meu filho como ele deve se portar com outro ser humano E nunca é boa sugestão, nunca é boa recomendação falar pra ele reagir Ou sair correndo Entendeu? Tipo, isso vai dar ruim Isso vai dar ruim Eu ensinei... Hoje, o meu filho tem 19, ele tem moto, ele é parado toda hora Aqui no Brasil, você tem moto, você é parado Entendeu? Não interessa que moto você tá Você vai ser parado Entendeu? E tipo assim Todo enquadro do meu filho Ele fala pra mim Ele fala Caraca, pai Tudo que o senhor falou pra mim Aconteceu E tudo aconteceu do jeito que o senhor falou Agora ele tá com carta Até outro dia ele tinha sido parado sem carta E falou Pai, do jeitinho que o senhor falou Do jeitinho que o meu primo 20 anos O meu primo é do tempo que a rota era veraneiro ainda O Maluf tinha acabado de criar a rota O meu primo mais velho Falou pra mim Ele me ensinou Ele me ensinou a tomar enquadro É literalmente isso Você ensina Peraí, você não ensina o seu filho a pedir um litro de leite e cinco pãezinhos? Você não disse que tem que falar por favor? Eu dou 50 reais na mão do Jamal e digo assim Vai lá e coloca no seu bilhete único Ele dá o bilhete único junto com o dinheiro e diz assim Por favor, 50 reais no bilhete único Isso não é o básico? Exato Tem gente que fala pra mim Que isso daí é eu estar ensinando o meu filho como se portar no tronco Eu já ouvi essa Sabia? Eu já ouvi essa Que absurdo Você está ensinando o seu filho como se portar na casa grande Que absurdo isso Meu Deus do céu Eu dou risada e bloqueio Bom, estamos chegando É, mas é triste Mas é triste Porque, pra mim, isso é o sério da questão Nós temos que educar os pequenos bárbaros que vêm ao mundo Todos os nossos filhos e todos nós fomos pequenos bárbaros Nós chegamos à civilização desprovidos das ferramentas civilizatórias Nós precisamos ser ensinados a conter certos impulsos Então é muito triste quando limitam, de alguma maneira O que essa educação deveria fazer Nós estamos chegando já perto do final Eu quero mostrar, pra finalizar aqui Depois eu volto só pra te dar as considerações finais Eu quero mostrar o que foi a fala do presidente Bolsonaro Critiquem o que quiser Eu acho que o presidente merece críticas em várias áreas A mídia faz de forma exagerada Não enxerga nenhuma virtude Mas essa fala, pra mim, talvez em dois anos quase de governo Foi a mais importante e foi uma fala de estadista Eu gostaria de ver mais esse presidente Bolsonaro com frequência Porque aqui eu acho que ele falou em nome da maioria silenciosa Do povo brasileiro E tem a ver exatamente com esse assunto Bom, dessa sessão, quero fazer uma rápida defesa do caráter nacional brasileiro Em face das tentativas de importar para o nosso território Tensões alheias à nossa história O Brasil tem uma cultura diversa Única entre as nações Somos um povo miscigenado Brancos, negros e índios edificaram o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso Em uma única família brasileira podemos contemplar uma diversidade maior do que países inteiros Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo Contudo, há quem queira destruí-la E colocar em seu lugar o conflito O ressentimento O ódio E a divisão entre raças Sempre mascarados De luta por igualdade Ou justiça social Tudo em busca de poder Não somos perfeitos Temos, sim, os nossos problemas Existem diversos interesses para que se criem tensões entre nós Um povo unido é um povo soberano Dividido é vulnerável E um povo vulnerável pode ser mais facilmente controlado e subjugado Nossa liberdade é inegociável Como homem e como presidente enxergo todos com as mesmas cores Verde e amarelo Não existe uma cor de pele melhor do que as outras O que existem são seres humanos Bons e maus E são as nossas escolhas e valores Que determinarão em qual dos dois grupos nos incluiremos Aqueles que instigam o povo à discórdia Fabricando e promovendo conflitos Atentam não somente contra a nação Mas contra a nossa própria história É, foi uma boa fala Eu só fiquei confuso Esse daí não era o racista Esse daí é só quem? É o racista Pois é, pois é Os convidados vão ficar com ciúmes Que você bateu o recorde total de live Eu nem perguntei se você podia ficar Não, eu estou tranquilo Já estamos há uma hora e quarenta Conversando Eu ficaria muito mais Mas a gente tem que parar por aqui Eu queria, antes de mais nada também Desejar aqui do fundo do meu coração Melhoras rápidas para a querida Leda Nagli Porra Está hospitalizada Falei agora com o filho dela O Dudinho, o Duda E mandei um beijo para ela Ela ficou super feliz com a notícia lá da RedeTV também A Leda é uma querida Uma ótima jornalista Eu devo muito a ela Ela é fantástica Ela foi a primeira pessoa que me entrevistou Você acredita? É tipo dela Eu estava super emocionado em ser entrevistado por ela Eu gaguejava para falar com ela Ela é fera Ela é fera Então que ela melhore logo e saia do hospital Ledinha, estamos esperando você aqui fora Alessandro Um grande abraço para a Cleide Para o Jamal, para o Kaique, para a Lana E muito obrigado por esse bate-papo excelente É isso, eu que agradeço Eu que agradeço, agradeço muito Estou muito feliz Show de bola Então vamos repetir Continua com as suas análises sensatas Você traz bom senso Isso é uma coisa rara Hoje em dia As pessoas querem treta Querem briga E eu acho que você está trazendo muito mais luz Do que calor Ao focar nesses argumentos No fato Tentar entender o que aconteceu Com uma mente aberta Sem querer ter uma visão preconcebida Para encaixar numa narrativa Eu falo que é olhar da montanha Olha do alto da montanha a situação Não de baixo Exato É quem está enxergando a floresta Em vez de só olhar a árvore E esquecer das circunstâncias e do contexto Bom, Alessandro Muito obrigado A todos os mais de 20 mil Que nos acompanharam o tempo inteiro aqui também Muito obrigado pela preferência Rede TV Valeu Tamo junto Parabéns A bancada do Lacombe Silvio Navarro Amanda E a live continua Teve gente com dúvida Não, não, não Isso foi cláusula pétrea Do contrato A live continua Tudo conta Tudo junto E gente Semana de Black Friday Aqui pode falar Black Friday Não tem problema Não tem problema Não é racismo não Minha livraria Está bombando de livro Meu livro de terceiros Livraria do consta .com.br Meus caros Muito obrigado Boa noite E até amanhã Amanhã acho que temos Realeza aqui no programa Amanhã temos realeza Aí sim Abraço a todos Valeu Constantino Forte abraço Boa noite Obrigado.